Fala galera, notícia fresquinha aqui no canal, hein? Eu estou seguindo uma playlist aqui sobre CNH especial e isenções tributárias pra compra de carro pra pessoas com deficiência. E saiu uma decisão do STF, precisamente hoje, nessa semana foi publicado hoje aqui no site do STF e eu vou parar essa playlist agora pra abrir o parêntese pra vocês. Pessoas com deficiência auditiva também terão direito à isenção do IPI na compra de veículo automotor. Poxa, Thiago, mas esse galera não tinha ainda? Não, pessoal. Essa era uma omissão da lei 8.989 de 95. A lei que trata aí da isenção do IPI, certo? Ela estabelece ali o direito pras pessoas com deficiência física, pra pessoa com deficiência visual, né, pra galera com deficiência mental, intelectual profunda, né? E tem também a questão das pessoas com autismo. Mas não se considerava ali expressamente as pessoas com deficiência auditiva, né? Fruto aí de muita revolta e com razão aí da comunidade surda, principalmente, né? Por não ser contemplada. Era uma discriminação que acontecia. E ainda acontece. Então, em 2015, o Procurador-Geral da República, ele ajuizou uma ação específica, uma ação constitucional, chamada ADO, né? É uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Toda vez que uma lei, ela deixa de dizer algo que a Constituição queria que fosse dito, né? Basicamente é isso. Essa ação, ela existe pra poder sanar esse tipo de situação. Foi justamente o que aconteceu. E na decisão do STF, por maioria, tá? Ficou decidido que, em um prazo de até 18 meses, o Congresso Nacional vai ter que se virar para editar e tomar as providências necessárias de ordem legislativa pra corrigir essa omissão. E durante esse prazo de 18 meses, fica estendido aí, às pessoas com deficiência auditiva, a isenção do IPI, tá certo? Então, nós vamos ver na prática aí como é que isso vai acontecer. Porque não é só, né? A garantia do IPI. Nós sabemos que existe também um reflexo lá nos Estados em questão das isenções aí de ICMS e IPVA, que é outra história, né? Que a legislação estadual também vai ter que se adaptar a essa interpretação. Tem aquele dilema, né? Do condutor com deficiência que não precisa de adaptação pra dirigir. Não é todo tipo de deficiência auditiva que vai entrar. Isso aí nós vamos aproveitar e acrescentar nos vídeos seguintes aqui do canal, tá bom? Mas abrir esse parêntese pra dar pra vocês a notícia, que é uma notícia de extrema importância, tá? É a ADO número 30 do Supremo Tribunal Federal, tá joia? Vai ter artigo no blog falando sobre o assunto. Vai ter outros vídeos aqui mais completos aqui no blog explicando na prática, aqui no canal, como é que vai funcionar essa questão da isenção também pra pessoa com deficiência auditiva, tá bom? Espalhem a notícia, compartilhem com a galera, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar. Nosso objetivo aqui é explicar os direitos das pessoas com deficiência de forma clara e objetiva pra todo mundo entender, tá certo? Espalha pra galera que a notícia é boa, hein? Vamos em frente sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.